Gente, nós saímos do local, do local onde nós estávamos, já assustados, porque nós subimos aqui na estante e nós vimos uma sombra. É alguém, de certeza tem alguém. Ouvimos barulho, já reouvi, viu alguma coisa aparecendo no olho, caiu. Enfim, gente, foi um encontro, já um encontro de chegada, já bastante tenso, né, pai Nenê? Já esse aqui foi bem tenso, viu? Eu avistei o vulto, bem mesmo, bem claro. Agora só que não deu para deciflar bem, porque eu fui dar socorro à GER que eu também caí. Isso. E nós vamos lá, a gente viu uma casa lá. Tinha uma armadilha desgraçada, você viu que a armadilha é do cão. O local, parece que é um local visitado e preparado para visitas indesejáveis. Nós tínhamos uma casa e nós vamos então, antes da casa, vem cá comigo, GER. Muito mato, daqui, ah, aqui é a casa. Parece que essa casa é habitada. Eu acho que não, pelo jeito que está em uma armadilha. Fechada, não tem nada, não tem nada. A luz não, não tem luz não, ó. É aqui que ele se aparece. Só que está fechada. Será que é aqui o local onde ele mora? Uma casa totalmente fechada. Eu vou mostrar a frente daqui. Quem pode dar um chave. Oi, para você ter uma ideia, minha casa é muito grande. Está totalmente abandonada. Mostra aí, GER. Veja, a prova maior é esse mato. Se fosse de alguém, Pai Enê, essa casa, certamente estaria bem tratada. Ou seja, não teria tanto mato ao redor da casa, né, Pai Enê? É uma casa abandonada, Tim, abandonada. Aqui nessa casa aqui se esconde qualquer tipo de coisa. Alguma coisa aqui, misteriosa, tem. Vamos por aqui, Pai Enê. É aqui, GER. Gente, lá embaixo, cuidado. Cuidado. Lá embaixo a gente viu uma sombra. Acompanha aqui, GER. Nós estamos agora diante de uma casa. Que está totalmente fechada. Mostra aí a casa de lado. A gente não vai entrar porque a gente não tem autorização. Mas vamos aqui, Pai Enê. Exatamente, Pai Enê. É uma casa que parece... Ou viu a gente ou fechou a casa. Porque luz também não tem. Está cortada a luz. Aliás, nunca teve instalação. Ficou aqui abandonada, de certeza. Deixa eu ir até aqui, Pai Enê. GER, me siga aqui, por favor, GER. Olha o lado que a gente viu aqui, Pai Enê. Olha o lado que a gente viu. Aí as árvores lá atrás. Entra aqui. Dá para vir. Está vendo, Pai Enê? Olha o fundo ali, olha. A gente viu. A casa realmente é abandonada mesmo. Será que é essa casa que habita, Pai Enê? Com certeza. Com certeza. Não tenho que perguntar a ninguém. Será que é aqui que a mulher do policial viu? Mas não pode... A gente tem como entrar. Vamos derrubar a porta ou não? Não posso não. Vai de coisa dos outros. Sabe o que é que tem lá dentro? Isso aí tem que... A gente precisa descobrir de quem é essa casa. A gente tem que descobrir de quem é essa casa. E pedir autorização a entrar aí dentro, entendeu? Para poder a gente saber fazer. É um negócio certo. Porque você sabe, né? Hoje em dia como é que é. Gente, na realidade, nós não sabíamos que essa casa existia. Essa é a primeira vez que nós estamos aqui. Eu não sabia que tem essa casa aqui. Está fechado. As portas fechadas, as janelas também. Deixa eu ir aqui, Jerry. Eu vou tentar ir na janela aqui. Vamos ver. Cuidado, Pai Enê. Cheio de espinho aí, tá? Jerry, me siga aqui, Jerry. Me siga aqui. Aí eu vou aqui na janela. Segui. O fundo da casa está aberto. Tem móveis. Pelo menos a parte de baixo tem móveis. E eu vou sair daqui que tem muito espinho. A prova maior que isso aqui está desabitado, ó. O mato. Ninguém vai morar no lugar. Assim. Cheio de mato. Vamos tentar dar a volta aqui. Pai Enê. Agora, o que a gente vai fazer, Pai Enê? Oi, alô. E o Aldo, como é que está? Olha o buraco que você pisou aí. E aí? Cheio de armadilha brava. Oi. Onde? Olha lá, olha lá, gente. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, Pai Enê. Olha lá. E aí, Pai Enê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vem, olha lá. Olha, vamos, vamos, vamos. Tem para ver alguma coisa? Eu vi isso aí, eu vi isso aí. Tem um velho lá. Tem um velho. Nada. Aqui, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aqui, vem, Jair. Não demore não, Jair. Nada. Alga. Só aqui, do lado. Eu vou ver se tem algo aí aqui, Pai Enê. Pera aí. Alguma coisa ali. Onde foi, Pai Enê? Se certamente se for um velho, não tem como se movimentar tão rápido assim. Hein? Só tem mato, não tem nem como entrar aqui. Oi, não estou te vendo direito. Pera aí, Jair. Pera aí. Pai Enê, eu vi um velho. Um velho de cabelo branco. Não tem? Só vi um velho. Não tem como ele tem nada aí, não. 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 Já apareceu como aqui? Já apareceu. Coisa incrível, impressionante. O que é que o povo diz? Com certeza esse velho tem uma maracotaia, sabe se invultar. Por isso vocês se invulcaram, né, Pai Enê? Esse é o filho da mãe. Esse foi incrível, cara. Meu Deus. Você... Só deu uma passadazinha. Onde? Onde? Lá da frente. Vem, vem, Jair. Como, Pai Enê? Aquele montão... Vem, vem, vem aqui, Jair. Vem, vem aqui. Vem, vem. Me siga, Jair. Me siga, Jair. Me siga aqui, Jair. Jair, me siga. Vem. Vamos, vamos, vamos seguir, Pai Enê. Você viu onde? Lá pra cima, Pai Enê? Sando aqui, ó. Peraí, peraí. Muitos pinhos aqui, gente. Vamos, vamos seguir, vamos. Caramba. Aqui tem uma... Vem, dá pra passar, Pai? Tô vendo, latindo. Tem alguma coisa aqui. Vamos seguir, vamos seguir. Aqui, Pai Enê. Rapaz, eu vi o Ruto aqui, passando por aqui. Foi? Vamos seguir, vamos seguir. Vamos até a mata. E é rápido, hein, gente. E é rápido, hein. Vem, Pai Enê. Dá pra seguir? Venha. Caramba, Pai Enê. E a figura é muito estranha. Eu nunca vi alguém estranho daquele jeito e tava com a bengala na mão. Deu pra ver essa bengala, Jerry? Eu tava caído, mas deu pra ver. Hein? Tinha uma bengala, ele tava observando a gente. Ele tava observando nossos passos, Pai Enê. Pra onde? Pra cá, Pai Enê? Vamos lá. Jerry, vem na frente, Jerry. Não fica atrás não, porque senão você perde qualquer lance, Jerry. Vem na frente, Jerry. Venha, venha, venha. Venha. Vamos lá, vamos seguir. Agora perdeu, Pai Enê. Venha, você que tá por aqui? Aqui, Pai Enê. Cheira cá, Pai Enê. Cadê, Pai Enê? Tô aqui. Tomei cansa. T cansado de correr. Muito barato aqui, Pai Enê. Estou passando por aqui. Olhei, olhei, olhei. E vi. Ai, Deus do céu. Ok? Me cansou e eu fiquei muito cansado. E agora? É engraçado, gente. Epa! Parece que eu vi. O quê? Parece que eu vi. Eu vi, Jimmy. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, é? Ele de novo, de novo. Duas vezes, eu vi. Eu vi duas vezes. Eu vi duas vezes. Tá correndo, tô ouvindo o mato quebrado. Vem, vem, vem. Vamos pegar pra eles, vem, Linha. Vem, 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 rápido. Vai, vai, pega ele, Jerry. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Vai, vai, pega. Vai, pega. Cuidado, ele caiu, cuidado. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, agora. Ele não sumiu, não, aqui. Não, é possível. Não, pera aí. Ah, oi. Vamos rodar aqui, vamos rodar aqui. Oi. Cadê você? Você tá na onde, rapaz? Olha que você anda assim. Senhor? Você tá onde, senhor? Rapaz. Eu quero falar com você, rapaz. Ô, senhor. Como é seu nome? Meu time, o cara. Ele tava olhando pra gente. Ele tá seguindo a gente, pera aí. Eu filmei e ele não correu, não. Vê, que esperto, que esse velho... Ah, esse velho se enrola. Envolta. Não tem cabimento. Gente, mas com a bengala na mão, gente. Vem correndo. Não, mas com aqui tem o... O que foi, pera aí? Eu vi um barulho pra cá. Ei, senhor. Como é seu nome? Calma. Vamos retomar a energia aqui, gente. Pera aí. O que é que a gente faz pra gente? Vamos seguir a frente? Vamos seguir? Vamos seguir a frente? Vem, Jair. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamos procurar. Bora, bora. Vamos, 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 Jair. Vem, vem. Vamos, Jair. Vamos procurar. Vamos procurar. Foi assim, assim. Foi por aqui, assim. Oi, time. Oi, trem. Oi. Tá rodeando aqui. Vem, vem, vem. Pera aí, time. Aqui. Tá rodeando. Vem, vem. Tá rodeando, tá rodeando ele. Aqui. Tá andando devagarzinho. Devagarzinho. Aqui. O Xixi já sumiu de novo. Sumiu de novo, cara. Sumiu de novo. Oi, senhor. Vem, padre. Vem. Vem aqui, padre. Vem. O cara sumiu de novo, cara. Oi, senhor. Vem, Xixi. Vamos pra ele. Vem, vim atrás. Vem, Jair. Um barulho preto. Tem um urro. Tem um urro. Não, ele tá conversando, meu time. Ele falou com a gente. Ouviu a voz. Ele falou. Oi. Ele falou com a gente, meu time. Tem alguém aí? Ô, senhor. Quero falar contigo. Ô, por favor. Ó, senhor. Ele falou. Olha, olha. Olha ele de novo. Olha lá. Vem atrás. Vem atrás. Volta, volta, volta. Ô, senhor. Espera aí. Quero falar com você. Vai, 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 vai. Pega o tempurão, Jair. Vai, vai, vai. Pai, né? Tô certo. O que vai tá fazendo? A gente tá trouxa. Tem que quebrar um encanto desse velho. Não vai conseguir não. Um encanto só se quebra com outro, Pai, né? Um encanto só se quebra com uma magia, só quebra com outra. Com outra. Magia negra, hein? Poderosa. Ô, time. Que parece ser um oceão antigo. Um cara antigo. Vamos fazer o seguinte, ó. Não vamos tá correndo atrás, que... Atrás desse tipo de coisas, a gente não vai conseguir. Vamos quebrar o encanto dele. É o certo. Quebrar o encanto dele, porque aí agora a gente consegue capturá-lo. É, Pai. Tô vendo uma barreira poderosa. Essa história me lembra o velho satânico, Pai. É, com certeza. É, tá parecidíssima, com certeza. O velho satânico, pô, só que correu. Ou não quer falar com a gente. Ou não quer falar com a gente. Só que esse anda devagarzinho, ao mesmo tempo, ele não chega. Ele não corre. Ele não corre. Ele desaparece. Ele não corre. Só pode, gente. Ele é invultado. É, nós estamos aqui ainda tentando... A gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Mas, Daniel, o que que se poderia fazer diante do poder sobrenatural desse? Não vou falar, porque é um segredo de magias. Mas, vou preparar uma surpresa pra este encantado que anda aqui se envultando, esse senhor. E a gente vai quebrar o encanto dele e vamos capturar. Ainda amanhã voltaremos aqui. Pai, mas tem um detalhe. Oi. Tem um detalhe, Pai. Ele vai estar na casa ou será que ele vai estar aqui? Parece que ele tem o poder de estar lá e cá. Na casa e cá. Eu vou fazer uma armadilha com meus apreparos lá e cá. Gente, eu vou tentar... Onde ele passa aqui nesse território e a gente consegue pegar ele. Eu vou quebrar o encanto dele. Eu vou quebrar, porque eu sei quebrar isso aí. Agora, gente, eu não tenho certeza se a casa realmente é dele. A gente pode até conseguir uma autorização de não sentar, né? Seja de quem for. A gente vai... Sabe que ele tá por aqui. É, ele tá por aqui. Tava, tava observando. Eu não vi, eu não sei se você viu. Eu vi, eu vi. Eu vi, aliás, minto. Eu vi na hora que eu tava sentado. Agora... Agora, o que eu queria dizer, você viu? Eu vi. Você viu isso aí? Eu vi. Pai, ele viu também, né, Pai? É, Vivi. Agora, o que eu acho interessante é ele pedir esmola... De dia? De dia. Quando é de noite, pra ficar... Ele tá aprovado que ele tá nessa mata... Sim. A mulher do policial me contou a mim. Foi em casa, lá no casarão. Pedi a mim que eu viesse aqui ebrediatamente. Agora, algo diferente. Nunca vi alguém daquela forma aqui, Pai. A fome daquela barba, aquele cabelo careca. Ele não tem cara de esmolar, eu tinha, meu. Por detrás daquilo ali, meu amigo, você... Só sabe em Deus. Vamos lá, Pai. Olha, galerinha, vocês podem ficar cientes, que eu vou quebrar esse canto e a gente vai conseguir ver de perto quem é esse ser humano. Pode ter certeza disso. Então, Pai, vamos... Peraí. Peraí. Peraí, gente. Vamos só dar uma... Antes de Pai ir embora, deixa eu só dar uma soldada aqui. Não é possível, gente. Eu passei a lanterna duas vezes, duas vezes consegui ver esse cara. Peraí, gente. Peraí, gente. Aqui debaixo. Não tem como ele ter se escondido, não. Ele tava caminhando. Ele tava caminhando. Fui enganado. Ali é um cupinho, ó, Tinho, não é? Né? Aí dentro, aí, ó. É um cupinho. É um cupinho, aí, ó. É um cupinho, Tinho, não é? É. Aqui é o local propício pra ele, né, Pai, gente? É, essa localidade, sim. Essa localidade é uma localidade propícia, é uma localidade que realmente ele tem seus mistérios e que ele existe aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar esse encanto, pode ter certeza disso. Bom, gente, se eu vir agora... Ele já sabe que a gente tá aqui, vai ser difícil a gente encontrar. Vamos embora. Otário ele, né? Que ele sabe o seguinte, que não adianta ele usar os truques dele, que todos os truques de bruxo eu conheço. Ele tava conversando com a gente, Tinho. Ele dava uns gritos. Você vê o que ele faz? Oi, oi. Eu não entendi nada. Alguma coisa, alguma língua que eu não conheci de longe. Não sei se deu pra captar o microfone, nem é tão sensível. É, e aí, não sei. Bom, gente. Eu vi fazendo um distorço, mas eu não entendi nada. Vamos embora. Eu digo sempre ao mestre pra neném, gente, uma magia só é combatida com outra magia. E se ele é um ancião da magia, um feiticeiro, eu vou mandar o neném preparar tudo e a gente vai voltar aqui com mais forças. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente.